Quem é o melhor central entre? Boas pessoal, eu sou o Virgílio e sejam muito bem-vindos ao Canal Córbio Pessoal. Estamos aqui de volta ao canal e como vocês podem ver pelo título deste vídeo iremos ter Futebol 2018-2019. Pessoal, desde já posso vos dizer que estou muito contente. Já vi alguns vídeos de pessoal que já fazia no YouTube. E por que estou contente? Porque a Panini neste caso vai-nos oferecer este ano algo mais que nos tem oferecido nos anos anteriores. A Panini oferece-nos desta vez um Stutter Pack pelo preço de 3,50€ com 5 saquetas e cada uma das 5 saquetas com 6 cromos. Ou seja, 30 cromos em 5 saquetas mais raspadinhas. As raspadinhas, se vocês tiverem sorte, podem ter até 5 saquetas em cada raspadinha. Ou seja, vocês este ano, na minha opinião, acho, não há certeza nisto, não é? Podem completar uma coleção com uma caixa. Cada saqueta irá custar 70 cêntimos, 6 cromos e uma raspadinha. Ou seja, é uma boa oportunidade para vocês fazerem a vossa primeira coleção. Se vocês já têm mais coleções anteriores, mais uma para acrescentar ao vosso leque de coleções de futebol da liga portuguesa. O mais importante de tudo é desfrutar o momento, estar a abrir cromos, estar a ficar com os vossos amigos e, também muito importante, é acabar a vossa coleção. Pessoal, muito bem, hoje a gente irá abrir aqui o Stutter Pack, uma caderneta e 5 saquetas e vamos rezar para ter muitas raspadinhas com saquetas grátis. Pessoal, antes de passar para a mesa, quero receber a vossa pequena ajuda deixando aquele like, mega gostosão, que é mesmo muito, muito importante para desenvolver aqui o canal. Vocês sabem que tive muito tempo sempre de me ter vídeos por várias razões. Outro dos motivos foi que estava um calor aqui imenso em Itália, aqui no meu quarto, eu morro num sótão, por isso não me dá para me ter vídeos. Era impossível fazer vídeos. Se eu começasse a fazer vídeos, desmaiava. Desmaiava sem dúvida alguma. E depois, também no Mundial, não havia coleções para trazer para o canal, também estar aqui com rodeios a fazer vídeos e estar a fazer vídeos sempre com os cromos, não merita piada. Por isso, pessoal, vamos deixar esse like gostosão. Pessoal, já estamos aqui na mesa e como vocês podem ver, temos então aqui a nossa coleção, a nossa caderneta futebol 2018-2019. Antes de mais, peço-lhe-nos as desculpas por não conseguir, digamos, mostrar a caderneta inteira. Falta aqui um pedaço, aqui em cima e um pedaço aqui em baixo. Eu não estou na minha casa, obviamente, estou em Portugal. Cheguei hoje em Portugal e a primeira coisa que fiz foi comprar então aqui um starter pack de futebol 2018-2019 Pelo fantástico preço de 3,50€ considerando que traz 5 saquetas, cada uma delas com 6 cromos e mais uma raspadinha em cada uma das saquetas. Pessoal, eu também quero saber quantas saquetas vocês conseguiram com as raspadinhas, com as que raspa e ganha. Eu espero pelo menos ter aqui umas 3, 4 saquetas, vamos lá ver. Zero seria muito mal. Ter super golaço ou golaço ou como é lá que se chama, em cada uma das saquetas seria top. Mas isso não vai acontecer neste vídeo. Bem pessoal, como vocês podem ver, temos então aqui a nossa caderneta plastificada. Vamos aqui abrir. Eu já removi o cartão que é para não perder tempo aqui no vídeo. Vamos então aqui abrir. Se vocês comprarem apenas a caderneta avulso, que tem um custo de 1,90€. Por isso eu aconselho a comprar um starter pack de 5 saquetas. A caderneta tem a mesma dimensão que a do ano passado. Penso que não varia muito, acho que é quase a mesma ou é igual. Temos então aqui 5 saquetas. As saquetas não variam, são todas iguais. O que vocês podem ver é que o design do futebol de 2008-2009 mantém-se igual desde a época 2009-2010. Mantém este formato, com estas letras, com esta fonte. Temos então aqui vários jogadores. Eu não vou dizer quem está aqui na capa. Alguns são óbvios, como o do Benfica, os do Porto, os do Sporting. Mas eu quero que vocês deixem nos comentários que jogadores é que estão aqui nesta capa. Eu reconheço todos, obviamente, não é? Como grande apreciador de futebol. Mas eu quero que vocês me digam quais são, então, as duas que estão aqui na capa. A capa, por acaso, está muito bacana. Eu gosto deste, desde há muito gosto deste tipo de letra na capa da nossa coleção. Temos então aqui as 18 equipas. Vai de ordem alfabérica, da esportividade, então, a vitória de Setúbal. E temos aqui, então, também o novo dólar-tipo do Sindicato de Jogadores. Temos, então, uma, duas, três, quatro, cinco saquetas. Primeiro, antes de tudo, vou-me mostrar, então, a caderneta. A caderneta que o material é igual à do ano passado também. Temos aqui o Joaquim Evangelista, o presidente do Sindicato de Jogadores. Temos, então, aqui como cada cromo da nossa coleção. Temos aqui, por exemplo, o Bruno Fernandes. Tem aqui o nome, o nome completo, data e local de nascimento, altura e peso, origem e chegada ao atual clube e se é internacional ou não. E temos, obviamente, aqui a posição do Bruno Fernandes, que é um médio, que foi o melhor jogador da liga portuguesa da época passada. Depois, começamos aqui com os símbolos. Isto é algo que eu não aprecio muito. Prefiro ver o símbolo com os jogadores e com a equipa. Não gosto de ver os símbolos separados. Deixo as páginas das equipas muito pobres, na minha opinião. Depois, avançamos aqui, então, para a primeira equipa e para o exemplo de cada equipa. Temos, então, dois mara-redes, seis defesas, seis médios e três avançados. Já como a época passada. A coleção está muito parecida com a época passada. Não difere muito. Apenas o design dos formos é que é bastante diferente, como vocês poderão verificar mais à frente neste vídeo. Começamos aqui com o Aves. Vamos avançar rapidamente. Temos aqui o Belenenses, o Benfica, o Boa Vista, o Braga, o Esportivo de Chaves, o Feirense, o Marítimo, o Moreirense, o Nacional da Madeira, o Portimonense, o Futebol Clube do Porto. Depois temos aqui a novidade desta época, que são os jogadores chaves de cada equipa. Temos, então, um jogador chave de cada equipa. Por exemplo, aqui fica o Jonas. Do Futebol Clube do Porto é o Marega. Do Sporting é o Basdoce. E, já agora, do Braga, é o Paulinho. Avançamos aqui para o Rioave, o Santa Clara, o Sporting Clube de Portugal, o Tondela, o Vitória de Guimarães, o Vitória de Setúbal. Depois temos, então, aqui a novidade, ao continuar estando, que é a raspa e ganha. Vocês podem, então, ter quatro tipos de raspa e ganhas, continuar a jogar. Golo, Super Golo e Super Golaço. Estas são as que nós queremos. Temos aqui, então, estas são um pouco diferentes das que estão à venda ao público. Estas estão proibidas à venda. Depois, se vocês conseguirem completar Super Golaço, têm direito a pedir uma bola bomba de 2019. Depois, temos top aquisições deste ano. Temos o Bruno Gaspar do Sporting, Jefferson. Temos aqui o Ferreira do Benfica. André André do Vitória de Guimarães. Depois, temos aqui o Palmeiras do Campeonato. Talvez, o Porto apareceu como campeão nacional em título. Nova geração. Os jogadores que estão a aparecer no futebol português. Jovem Cabral do Sporting e Jetson do Benfica. E, depois, temos aqui as últimas agisições que deverão sair mais à frente durante esta época. Temos um total, então, de 18, 36 últimas agisições. E, depois, temos aqui, então, a publicidade às coleções da Panini. A contracapa vem, então, com o futebol de 2018-19. Aqui, com a taça do nosso campeonato. E com os respectivos símbolos de cada clube. Mais uma vez, se vocês comprarem esta caneta, a VULSE é 1,90€. Por isso, não o façam. Não convém mesmo nada. Pessoal, vamos, então, abrir aqui 5 saquetas. E, obviamente, vamos escolher aqui, depois, aqui no final, um top... 3 top play, para vocês escolherem. E vamos, também, raspar a rasparinhas. Para ver se ainda tivemos sorte. Vamos lá ver. E, também, vamos ver a qualidade do Chrome. A qualidade do Chrome é boa. Dive já que é muito boa. Obviamente, muito melhor que a do Mundial 2018. O Mundial 2018 foi muito, muito má a qualidade. Quem me dera que eles fizessem a coleção do Mundial com esta qualidade de Chrome. Um papel muito lúcido. Muito resistente. Temos aqui, Luís Martins, do Desportivo de Chaves. Depois, temos aqui, o central do Benfica. Rubén Dias. Temos o Nanu, do Marítimo. O Raspe ganha. Um símbolo. Aliás, temos 3 brilhantes, pessoal. 3 brilhantes. Rioave. Marítimo. E, nova geração, Jovane Cabral. Temos, então, 6 cromos. Que é uma novidade. Na época passada e nos anos 3 foram sempre 5 cromos. Para a Nina dar uma boa oportunidade às crianças. E toda a gente queira colecionar uma coleção de futebol ali portuguesa. Vamos aqui para a segunda saqueta. Temos aqui, Filipe, o central do Futebol Clube do Porto. Que apesar de muita coisa que dizem que é o Kung Fu, ou o cara até do Filipe. O Valtudo. Para mim é um grande central. E se bem fica isto, não é? André Collar, do Boa Vista. Eduardo Teixeira. Temos aqui um Raspe ganha. Temos aqui mais um nova geração. João Lucas, do Santa Clara. Símbolo Sporting Braga. E temos Rui Silva, do Santa Clara. Vamos para a nossa terceira saqueta. Vamos lá ver. Para já não estar a ser uma boa abertura. Não sei se aqui dos brilhantes é geral. Esperem que sim. Que não sejam muito difíceis de sair. Temos Bruno Silva, do Moreirense. O Rashid, do Santa Clara. O Joãozinho, antigo lateral do Beramar de Braga e do Sporting agora no tom dela. Raspe ganha. Temos aqui o Heriberto, do Moreirense. Temos o Rafael Costa, do Boa Vista. E temos Marcão. Por isso não é, digamos, assegurado um brilhante por cada saqueta. Nossa quarta saqueta, pessoal. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Temos mais um jogador aqui do Santa Clara. Temos aqui o Fernando. Depois temos aqui o lateral direito do Sporting, o Ristovski. Osório. Raspe ganha. Vukovic, do Marítimo. Ops, peço desculpa. Temos o Murilo, do Sporting de Braga. Mauro Serqueira, do Nacional de Madeira. E a nossa última saqueta. Vamos lá ver se vai ser aqui um grande jogador. Para já temos aqui, na minha opinião, três top players. Vocês podem escolher no final. Ou dois. Dependendo de qual for a minha pergunta. Temos aqui Nelson Monte, do Rio Ave. Mateus Reis. Parece o Bebé. Não parece? Fui errado, ok, pessoal. William, não é o Carvalho. É o do Chaves. Raspe ganha. Alhassan, do Nacional da Madeira. O Miting Tarantini, do Rio Ave. E temos João Teixeira, antigo jogador da formação do Benfica. Por isso, pessoal. Temos aqui os comos que sairam. Vamos a fazer aqui a raspe ganha. Vamos raspar aqui rapidamente. Mesmo com a unha. Não tem aqui moeda. Continuar a jogar. Olha, começamos mal. Um golinho. Uma seceta grátis. Vamos lá ver. Um super golaço, não? Continuar a jogar. Continuar a jogar. E agora um super golaço. Vai lá, um super golaço. Continuar a jogar. Nada, pessoal. Temos apenas uma seceta grátis. Bem, é melhor que nada, não é? E agora vou-vos então avançar com uma questão. Não iremos pedir para o seu top player, mas fazer aqui uma dúvida. Quem é o melhor central entre Ruben Dias e Felipe do Futebol Clube do Porto? Eu conto com a vossa resposta aí em baixo e vamos lá ver o que é que vocês dizem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem aquele mega like. Subjam o canal. Se vocês não estão inscritos, inscrevam-se porque virá muitos, mas mesmo muitos vídeos de futebol 2018-2019 e também Liga dos Campeões 2018-2019. Por isso, só um grande abraço meu para vocês todos. E mesmo todos estarem desse lado. E vocês já sabem. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau, tchau.